Boa tarde, boa tarde. Hoje é dia 11, dia 11 do 10 de 2022, exatamente agora às 16 horas e 50 minutos. Registrando aqui a saída de Ribeira do Pombal, cidade do meu amigo, Frank Alves. Que Deus abençoe a todos vocês aqui de Ribeira do Pombal. São vários seguidores aqui de Ribeira do Pombal. Um abraço especial para os pais aí do Frank Alves. Que Deus abençoe vocês aí. Em nome de Jesus, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo. Mudado o trânsito aqui agora, virou contra a mão, né? Para a esquerda, a gente virava era aqui. Aqui é o centrão aqui de Ribeira do Pombal. Um abraço especial para toda essa galera aí. Ô, Frank, um abração, Frank. Deus abençoe você, meu irmão. Nós estamos juntos aí, viu? Porque juntos somos mais fortes em Cristo Jesus. Não é mesmo? É, quase não dá para ver nada. Está do sol, viu, gente? O sol não deixa a gente enxergar nada. É um perigo, hum? Então, quero deixar o meu abraço aí para o Frank. Deixar um abraço para todos os meus seguidores daqui. Ô, gente, uma boa tarde aí. Mais uma vez, eu estou concentrado no trânsito aqui. Por isso que, de vez em quando, eu fico um pouco calado. Eu tenho que me concentrar, né? Concentrar aqui no trânsito, porque... Senão, você já viu, né? Não, a gente enrola toda, né? Eu nunca saí por aqui, não. Sempre saí por lá. Mas como o trânsito estava muito congestionado, para me manobrar lá, na volta de ré, aí resolvi sair por aqui. Você viu? Meu jovem! Ei! Ei! Para 410 aqui ou lá? É reto? Para sair na BR, é direto? Direto? Direto! Você vira assim, ó. Dá para ser, mas lá na final? É, aqui eu nunca passei, não. Não sei se eu tinha que virar nessa. Mas deixa eu ir direto aqui. Aqui é o centro de Ribeira do Pombal. Centro de Ribeira do Pombal. Nunca entrei aqui para dentro. Mas hoje eu não estou conhecendo aqui, o centro de Ribeira do Pombal. Perguntei um doido ali, né? Ele é reto aí, você entra assim, ó. Entra assim aonde? Ele não sabe o que está falando. Meu irmão, eu me saí na BR, eu pego a direita aqui ou posso ir direto? Vou pegar aqui direto. Aí sai nele direto? Agora eu vou direto. Valeu, muito obrigado. Eu sempre saio por lá, mas agora eu estou saindo por aqui. Esses caminhões, se a gente entrar para esses bairros de rua apertada, a gente fica apertado. Tem roda toda. Ô, Frank, fica conhecendo a sua cidade aí, viu, Frank? Aí, ó. E aí, ó.